O peixinho arsando aqui na brasa. Que maravilha, pessoal. Vem pra cá, pessoal. Pra essa terra bonita do Pará. Tá vendo aí? Olha aí. Olha aí. Eles vão colocar a rede. A malhadeira, né? Chamada. Olha aí, pessoal. Nós estamos aqui em pleno rio. Aqui na região de Óbidos. Saímos da vila Curumum. E viemos aqui pra ver se a gente consegue uns peixinhos, né? Olha aqui, pessoal. Em plena selva amazônica aqui, ó. Podemos pescar aqui. Ver se a gente consegue... O do almoço. Olha aí. É. Aqui é o barquinho que nós estamos. Olha aí. Chegando aí depois da... Da passada, né? Da nossa pesca. Acaba muito panema, pai. Assim, ó. Aí. Olha aí. Dona Cleide pescando aqui, ó. No barco dela. Entendeu? E aí? Já há pouco. Rapaz, eu lhe muito panema. Não consegui pegar nem a merenda. Entrucesses o ovinho frito. Ai, ai, ai. Olha aí. E aí, pegou alguma coisa? Nada. Não acredito. Tá panema também? Tá panema também. Olha aí. Merenda. Entrucesses o o ovinho frito. Ai, ai, ai. Olha aí. E aí, pegou alguma coisa? Nada. Não acredito. Tá panema também? Tá panema também. Ah. Olha aí. Olha. Olha aí. Aí é japoca, mano. Olha a boca. Já engatou o anzal aí. Ah. Mãe de gato. Aqui, ó. Tamanho da criança. Olha. Isso aqui é uma... Curimatã. Curimatã. Olha. Ficou bonito? Ah. Não, e olha só aqui outro. Isso é a... Aruanã. Aruanã. Mais conhecido como macaco d'água, olha. Linda, né? Uhum. Essa daí que tinha lá na... Rio Urubu, lá. Lá no Amazonas, é. Bonita ela, né? É. Legal. Agora, aqui tá os... Os lindão também. Os pratinhos, ó. Nesse ainda que dá, ó. Show demais, ó. Aí, de... Pra fazer... Tem bastante aqui, ó. Olha. Olha. A patalha caiu, né? É? É verdade, ó. Olha aí, ó. Aí, né, irmão? Não vai deixar ela cair na água. Pelo menos... Não cair na água. Ou sei lá. Puxilatão. Olha só aqui, ó. Essa aqui. O quê? Piranha que já deu a... Olha só. A parte dela. Oh. Agora que eles estão vindo, parece. É. Só pescando. Agora. Não, tem que pegar o motor para pescar e pescar, mas... Outro dia nós vamos caçar. Será só para feiar o panema? É. Aí, tá bom. Agora tira a foto aí, amor. Tá. Aí, ó. O pescador. Pois, pessoal. Olha aí, pessoal. Eita. Olha aí. Como é que chama esse comprido, amor? Isso aqui é... Breenha, lá. Breenha. Baruanã, macaco d'água. Olha de pacuzinho aí, pessoal. E essa aqui é a... Curimata. Curimata. Olha essa bichona bonita aí, ó. Ah, mas esse que a gente pegou lá no formiga, como é que é o nome que chama lá? É... Aluanã também. Esse grandão. Tem mala aqui ainda. Labreia? Lebreia. Lebreia. Lá no Amazonas chama de Lebreia. É. É. Pois é. Tambora nessa? É. Mas quem não... Quem não tem as manhas... É. Não entra não. Não entra não. Tem que ter as manhas. Sem ajuda do provisional. Eu já pongo que eu vou botar aqui, ó. Nós fomos só para dar assistência nele aí. Olha aí. Olha aí. Bocinho bem suado aí. Outro dia a gente vai mais longe. É. Dizendo aí o pescador, né? É. Dizendo o seu... Seu Reginaldo. Reginaldo mais conhecido. Não é artigo? Quem não tem as manhas... Não entra não. Sem ajuda do profissional. Olha aí. Show de bola. Show de bola. Eita. Maravilha. Olha aí, pessoal. Essa aqui foi a nossa pescada de hoje, ó. Olha aí, ó. Marlene aí é de flecha, tá? Para ticar, ó. Um pesca. Olha aí, ó. Um, dois, três. Olha só. Ela ticou uma parte do Aruanã. E agora... Está tirando o filé da outra parte, ó, Marlene? É. Se quiser ticar ele, tudo pode, né? Para fritar, é bom assim, tirar... Treze. Olha aqui. Treze? Treze. Está desamolada, cara. Cuidado. Olha. Olha como é que está a boca... A barriga dele, amor. Amarela. Oh. Olha aí, pessoal. E olha só aqui, ó. Pronto. Ela tica primeiro, depois abre já a bicha, né? Só para tirar o barrigalho. Quer tirar porque... Quando frita, aí fica a durar, ó. É, né? Olha, pessoal. Segundo, ela informou aqui. E toda essa parte amarelinha aí é a ova do peixe, ó. Está vendo aí? Vai assar o peixe, olha só. Olha aqui, pessoal. No interior aqui, ó. Como é que é aqui, ó. Aqui está assando o peixe, já ali na... O peixe escamado, viu? Na brasa. Podia matar, é? É. Olha. Olha aí. Quem não tem as manhas... Não assa, não, peixe, ó. Quem sabe faz ao vivo. O peixe escamado, ó. Peixinho assando aqui. O fogão. Fogão de lenha. É. É isso aí. Vem conosco, pessoal. Na... No canal Pescaria na Estrada. Vocês vão ver dessas e outras situações, ocasiões. Olha aí. Daqui a pouco a gente vai jogar na caixa do peito. É isso aí. Deixe o seu like, compartilhe. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu comentário. E vamos que vamos. Olha aqui, pessoal. Quem não tem as manhas... Não entra, não. Peixinho assado na brasa. Olha aí. Que bom. Depois eu torno a virar com a saída. Tá vendo? O peixinho bom. É esse aqui. Olha só. O peixinho assando aqui na brasa. Que maravilha, pessoal. Vem pra cá, pessoal. Pra essa terra bonita do Pará. Olha aí. Quem quer um peixinho assado, pessoal? Aí, ó. Olha aqui. É só chegar aqui na Vila Curumur. No Pará, na cidade de Óbidos. A 23 quilômetros. Vem pra cá. Tem um peixinho assado. Da hora. Olha só aqui, ó. Olha aí. Cheguei bem no entroncamento aqui da entrada da benção, pai. Olha aí, galera. Olha a dona Arlene aí. Olha só aqui, pessoal. Não sei se vocês gostam, mas olha. Isso aqui é a Matrichan. Olha só. Assada no furo na brasa. Ela tá uma vermelhinha. Isso aqui é assado com o maior carinho, parente. Olha aí, ó. Júlia ali trabalhando. Irmã Miriam se preparando. Olha aí, maminha. Olha aí, ó. Irmã Miriam só na boa. Mamãe, fale aí. Aqui, bora comer. Vamos lá. Uma carinha cozida. Muito boa. Peixe assado. Olha aí. Oxe. Não, é coisa de Deus aí, ó. Ovado seja Deus, ó. Que benção do Senhor. Comei. A Laura não quer almoçar agora, né? Mas olha já, parente. E aí, dona Cleide? O que que a senhora me disse? Não, dá uma olhada aqui nessa bandejinha aqui. Olha aqui. Olha só. Farinha baguda com uma trichã. E olha só aqui, pessoal. Não sei se vocês gostam, mas olha. Tendo remando aqui. Olha só. Isso aqui é o tutano. É. É o osso do boi aí, ó. Você vê? Hum, isso aqui é muito bom. Eu nem coloquei ela nessa panela. Mamãe, graças a Deus, né? Vamos sair. Vamos que vamos. Vamos comer. Vamos comidinha. Olha aí, a carne, a gente pega o sal, o barracinho, com o salzinho na do lado, mas não sai, ele não sai. Coisa boa demais, ó. Olha aí, ó. Olha como ele fica. Olha, bem bem dentro, ó. E com a farinha baguda, aparente, tá vendo? É que tem suco. E aí, a Arlene tá orientando aqui como você fazer um cozido de osso buco. É, osso buco, tutano. Pra não sair o tutano de dentro, como é que faz, Arlene? Coloca o salzinho do lado e do outro. Ó, coloca o salzinho do lado aqui, ó. Esse aqui é o tutano do osso buco, tá vendo? Você coloca o salzinho do lado e do outro e bota pra cozinhar, que ele fica aí. Ele não solta no meio do osso. Olha aí. Ele fica só... Ele vende e aprende. Olha aí. E aí, mamãe, fecha aqui. Olha a crema. Eita, Júlio. Vamos conversando aí que eu tô aqui só registrando aqui o movimento. A jarrinha aqui, ó. Pois é, pessoal. A jarrinha. Olha, o tamanho da jarrinha só, aparente. Até o tuco de suco de cajá. E a farinha baguda tá por aí pra comer com peixe assado, aparente. Bora lá. Mas te enfinca pra cajá, aparente. Enfinca pra cá. É. Pega a capa e vem pra cá. Olha aí, Antônio Carlos. Olha aí, povão aí de Porto Velho. Nós estamos aqui no Parazão. Na casa de Júlio. Olha de boa aqui. Bora aqui, meu irmão. Comer um peixinho assado. É. Olha aí, ó. Olha só. Rapaz, não. Eu vou parar de filmar porque eu já tô dando água na boca, aparente. E agora, você já se comia, né? Com o tutão. É. Ô, coisa boa. É. 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 Tá marquinha.